Aaaaaaah Consegue pegar c4 tá bom 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 boa tem a w em algum lugar velho não sanduíche sanduíche a gente morreu nossa oi tem tem um cara me virou um hs só foi engraçado eu jurava que você tinha ganho round velho e eu só vou que era de w é esse cara não tá entendendo a tentar cantando da bomba mesmo aqui os tecante que quente chique vocês viram a bombinha dele aí galera alguém viu a bondinha dele Como é que faz para botar o jogo no Diffy? É exatamente a única resposta agora. Opa! Opa! Opa, foi no 49! Opa, Steel! Foi no 49? Foi no 49! Não! Cuidado aí! Tem um na boca do... Você não tem mais nada, né? Ah, eu vou smocar... Eu vou ficar sanduíche. Eu tenho por cima do vagão e... Eu acho que tem dois bandeiros aqui, Kogô. O que está rolando na comunicação do CT? Vocês estão berrando, tá ligado? E dando a mesma informação duas, três, quatro vezes. Ó, o jogo tem que ser nessa sintonia aqui, ó. Nessa sintonia que eu estou falando. Ó, tem uma escada, passou geladeira, tá ligado? Porque tinha alguém aí que estava tão emocionado que ficou... Não, não, não! Tem ali, tem ali, tem ali! A calma, tipo... Tá ligado? Tipo, a calma... Tipo, é só um jogo, tá ligado? A gente está de boa. Cabecinha. Mais um, é o da cabecinha. Você matou da liga, tem um cabecinha. Noooossssssssssss. Queeeeeeesssss? É isso. Entrou? Entrou um. Pego. Escada! 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 Tem três escadas, um zoado! E tem um meio também! Tem um meio, três escadas e um meio. Nossa, Ships, zoadaço Flash aqui pra escada Peguei um Ships já trouxe, Ships já trouxe O Ships tá na esquerda Uma do vermelho NOOOOO Lapsos de um cheater? O que vocês acharam hein galera? Essa aqui ficou... Se vier mais de onde veio essa meu amigo Ah vai... BTT BTT Viu? Não Pode ser no mercado, pode ser no mercado Pode ser no mercado, vai fazer a opção Não Pode ser no mercado, vai fazer a opção Para ai, olha a porta Olha a janela P***o P***o P***o... Oh Rocha, não era pra você ter tirado, o cara vem pro gol. Xuxa, Androx. Vai, vamo, vamo Rocha, 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 Rocha. Assumei. Tem pra TR, tem pra TR. No... Nossa! Que tio, velho. Tem um cara pulou aqui. Bora não saber aí, eu bongo, vai com o bongo. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, quebrou meu mouse, velho. F*** que ninguém entra, tá ligado? Eu entrei, eu tô aló. O tier tinha um fundo, atrás do verde. Sim, tá subindo o tagão. Sim, peguei. Oh, apareceu algum apito aqui, velho. Deixa eu ver o que apitou aqui, velho, calma aí. Que teve uma hora que apitou alguma coisa, uma mensagem, não foi? Ah, foi o Caio, eu acho. Cogu, como... Como que você quebrou esse cano aí? Geral perguntou... Perguntando... Como que quebrou esse cano? Que cano? Vem aqui, vem aqui, vem aqui cano. Foi assim que você quebrou o cano, amor? Hã? Tá na B, tá na B. Tem um B, pelo menos. Tem dois rios, viu? Tem dois rios. Ah, mano, como que o cano me mata na faca? Passou, passou o mercado. Passou o mercado. Passou o mercado. Vai que eu tenho que sair, mano, utiliza. Ah. Nada piscina. Nada piscina. Nada piscina. Nossa, eu jurava que era um CT, mano. O cara, eu quero instrolar aqui, velho. Ô, Nack, você mira nesse monte de cano? Isso, no meio, mais ou menos, ó, tá aqui, aqui, mais ou menos no meio. Veio, ó, e soltou. Como que você quebrou o cano, Nack? Hã? Como que você quebrou o cano? Como assim, velho? Eu tô tentando pegar a piada, velho. Ué, como que você quebrou o cano ali? Uh, deu o sub aqui, velho. Valeu, umbu. Obrigado pelo sub. Caramba, me responde na cano. Que cano, velho? Você tá querendo me trollar, velho. Hã? Você tá querendo me trollar, velho. Que de trollar, mano? Como que você quebrou a p*** do cano? Que cano? Ah, entendi. Ah, não é possível, velho. Deve ter matado no galpão. Ah, atrás! Sou rato! Sou rato! Eu sou rato! Eu sou rato de rato, tá vendo que mascarou? Ele pensou, p***, defusou e jogou a galpão, tipo assim. Tipo, não tá defusando, tá ligado? Vem, rapaz, vem. Vem, vem. Era pra ser quatro em mim, não. Onde, onde? Tá mirando a caverna. Velho, eu... Pera, vai tomar no p***, mano. Vem, não. Velho, esse new balhaço atirando andando, mano. Que ódio que eu tô, velho. O cara vem assim, ó. Último no bomb, velho. Oh, velho. O que é o motor vai derrubar? Me derrubaram aqui, ó! Fala, mano. Ah, que vontade de murrar esse computador, velho. Oh, velho. Vocês estão me alastrando, velho. Gente, essa p***, velho. Nossa senhora. Aceleraram o B. Aceleraram o B. Aceleraram o B. Tomou, tomou dois, tomou dois. Boa, toma mais. Mais um. Mais um. Que linda. Ai, f***. Ai, sim, velho. Boa. Que estrape foi esse, meu parceiro? Finalmente acertamos um, dois. Opa, brinde, brinde. Tem que respeitar, velho. Respeita a minha história, p***. Vai puxar na casa do c***. Na smoke, matei três. Aceleraram o B. Aceleraram o B. Aceleraram o B. Aceleraram. O B. Aceleraram o B. Aceleraram o B. Aceleraram o B. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma